Capim de areia Comparável, além de ser exatamente como nas fotos É uma bela mulher, de pele macia e cheirosa Linda e sexo, daquele jeito que todo homem quer Movimenta, senta, joga o gaveta 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 Capim, capim, capim de areia Comparável a ver se exatamente como nas fotos É uma minha mulher, de férias e cheirosa Me dá excesso daquele jeito que todo homem quer Eu vim meta, cê reta, joga o meu aberto Eu vim meta, cê reta, joga o meu aberto Capim de areia Capim de areia Capim de areia Papai F, louca se chama que vem, aquece, desce, que desce, que desce Capim de areia Capim de areia Papai F, louca se chama que vem, aquece, desce, que desce Capim de areia Capim, 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 capim